E aí DJ Jonatas Felipe, daquele jeito, pique-bomba, explodiu, haha Ela paga de santinha, mas o bonde tá ligado Chega na favela e já tô rumbaveado Então vem ficar de quadro com o meu de carro Essa é mais uma do Top DJ de Itajaí, Santa Catarina Aê DJ Jonatas Felipe Boca de veludo de tanto chupar meu peito Pode pra que não dá nada Calma, calma, calma O menino cantou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro Aê DJ Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Você vai se apaixonar Não vai a lembrar daquela Aquela mais linda da quebrada Hoje bate-pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração Baile quebrado E a linda chacoalha da lata Hoje bate-pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração Agora eu tô no kit e ela quer mentir Agora eu tô portando e ela quer mentir Quando eu não tinha nada Se você acha que já viu tudo Você não viu nada Aê DJ Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Depois eu saio fora e manda se foder Eu vou pegar, vou comer Depois eu saio fora e manda se foder Eu vou pegar, vou comer Depois eu saio fora e manda se foder Agora eu tô no kit e ela quer mentir Agora eu tô portando e ela quer mentir Quando eu não tinha nada Nem valor, ela me dava Só pra tu me entender Então vou pegar, vou comer Bloquear no WhatsApp Depois eu vou sair fora e manda se foder Eu vou pegar, vou comer Depois eu vou sair fora e manda se foder E eu vou pegar, vou comer Depois eu vou sair fora e manda se foder Jonas Felipe, cê é louco cachorreira Correira. Agora por cima, lá minha, lá minha. Desce, 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 sobe, vai, sobe, vai, sobe, sobe, desce, desce, sobe, 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 desce, vai, desce, sobe, vai, 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 tu, vai. Aê, DJ Japa, fudeu, mas o sucesso. A partir de agora o Tchik tá cantando, a partir de agora o DJ Japa tá tocando. A partir de agora o Tchik tá cantando, a partir de agora o DJ Japa tá tocando. Manda pra ela aí, vai tá show, vai tá show. Boa cachorro! Boa cachorro!